É os homens de voluntade e boa memória que o Partido Constitucionalista se dirige. Uma palavra não é feita para convencer os que tendo a má fé vigilante têm o experimento fácil, mas para dizer aos que guardam entre os virtudes distintivas da raça, a divulgar com lindura e pensar com firmeza o que ele representa e aspira no momento em que São Paulo, mais uma vez, é chamado a decidir nas urnas o seu destino. Não fala ao que quer enrischar da história paulista, com todas as suas profundas consequências, o período de amargura e sacrifício, mas também de heroísmo e elevação moral, que com honra encerramos em 1933. E, riscando o presente, pretendem que o futuro prolonge o passado, não no que tinha de grande e nos orgulhava, mas no que podia de pequeno e nos incritifia. Fala o Partido Constitucionalista aos que sentem a renovação do ambiente, e no conflito de mensalidades e de processos, em que se resume a luta política de agora em nossa terra, não podem preferir aos que confirmam com atos o que, por palavras afirmam, os que pregam hoje o que ontem não praticavam, nem saberão praticar amanhã. Fala aos moços de idade e de espírito, que nas horas do infortunio não perderam a serenidade e a coragem, e, passada a provação, souberam conquistar e conservar para sua terra a autonomia porque ela ansiava, construindo a paz com o mesmo devotamento com que fizeram a guerra. Fala aos paulistas, que não se obstinam e fecharam os olhos à realidade do presente, e querem preparar os dias que vêm, corrigindo os erros dos que se foram. Meditem bem os olhos de consciência na lição destes últimos anos. Avaliem o caminho andado, os tropeços vencidos, a fadiga suportada, a carga mijada. E digam que é o caso de desandar o caminho, reenfrentar os tropeços, renovar a fadiga, retomar a carga, ou prosseguir de ânimos retemperados e coração alto, na jornada que nos deu autonomia, assegurou a liberdade de opinião, garantiu a providade do voto e restituiu os direitos da cidadania. Para o bem de São Paulo, demos nosso olho de 932. Para o bem de São Paulo, daremos o nosso voto em 1934. A fadiga de hoje não o firmará de ontem. Como esta, ela traduzirá um sentimento coletivo. E se há dois anos se chamou constitucionalista, porque queria o restabilcimento da lei, constitucionalista também se chama agora, porque quer o seu cumprimento. A fadiga de hoje não se chama agora, porque quer o seu cumprimento.